Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A partir de junho, todos os estabelecimentos paraenses devem emitir nota fiscal eletrônica. Apenas 5% do público da vacinação contra a gripe procurou os postos de saúde. O ensino especializado garante igualdade e valoriza a diversidade. O Ministério Público recomenda o uso de taxímetro em alta mira. Uma homenagem nos dois anos de falecimento do arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os conflitos agrários no Brasil. Hoje é quinta-feira, 4 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Termina no dia 31 de maio o prazo para os estabelecimentos paraenses começarem a emitir a nota fiscal eletrônica. As empresas precisam se adaptar ao novo modelo. Por mês, a Secretaria da Fazenda estima que no Pará sejam emitidas 24 milhões de notas. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. O projeto começou no Pará em 2014 e até abril deste ano já emitiu 260 milhões de notas eletrônicas. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, este novo modelo de nota contribui para a regularidade e justiça fiscal. Por ser eletrônico, ele tem uma segurança muito maior. Por quê? Porque o consumidor, quando adquire, ele não corre o risco de perder o documento fiscal. Uma vez que o papelzinho que é impresso é só um documento para auxiliar a conferência. O documento válido, ele está armazenado na Secretaria da Fazenda. E aí, por mais que ele perca o papelzinho, ele pode recuperar esse documento entrando no nosso site da nota fiscal cidadã. Para isso, é importantíssimo que ele se identifique. Diga para o vendedor que ele quer o CPF na nota. Essa é a grande vantagem para o consumidor. Bem, para os contribuintes que são os vendedores, a vantagem é basicamente a redução de custos e a melhoria dos processos, uma vez que ele vai parar de trabalhar com tecnologias antigas que davam mais trabalho para ele cumprir suas obrigações, para escriturar livros, para fazer fechamento de caixa e assim por diante. Esse quadradinho aqui, o QR Code, é o que diferencia a nota fiscal de consumidor eletrônica. E a partir do dia 1º de junho, os estabelecimentos de 143 municípios paraenses serão obrigados a emitir esse tipo de nota. Aquela nota fiscal preenchida manualmente ou o cupom fiscal sem o código passarão a não valer mais. Quem usa essa nota fiscal de consumidor eletrônico? Qualquer venda, qualquer comerciante que faça a venda para consumidor final. Eu vou elencar alguns que é do nosso dia a dia. Supermercado, farmácia, padaria e assim por diante. Digamos que algum ou outro empresário não tenha providenciado essa mudança. Hoje em dia é muito simples. O mercado está cheio de opções de todos os custos, inclusive opções gratuitas. E ele consegue facilmente, diria, num prazo de poucos dias, implantar esse novo sistema no seu estabelecimento. É importante que o consumidor exija sua nota fiscal eletrônica e informe o seu CPF na hora da compra. Assim, o sistema da Cefa registra todas as informações. E o consumidor pode ter acesso às suas notas fiscais na hora que precisar. Você vai ter que guardar para comprovar, primeiro, a propriedade do bem que tu compraste. Se for um bem consumível, uma refeição, essa importância não é tão grande. Mas imagina se você compra um relógio que tu vai usar por muito tempo e ele dá um problema. Logo no início que tu terias a garantia. Só podes exercer esse teu direito se tu comprovares que tu és o proprietário do relógio. E de que maneira tu provas pelo documento fiscal. O consumidor pode denunciar irregularidades e o não uso da nota fiscal eletrônica. Peça para o lojista para emitir a nota fiscal de consumidor eletrônico. E se ele se recusar ou der alguma desculpa, você pode denunciar no portal do programa Nota Fiscal Cidadã. Porque, inclusive, cada nota dessas, se você se identificar, você tem direito a participar das premiações trimestrais que o programa dá. E agora vamos falar de protesto. Na manhã de hoje, motoristas de vãs interditaram a Avenida Augusto Montenegro nas proximidades da entrada do conjunto satélite aqui em Belém. O ato fez parte de um manifesto após um colega de profissão ser baleado e morto ontem no distrito de Coraci. Os motoristas fecharam os dois sentidos da via pedindo tanto investigação sobre o crime quanto maior segurança para a categoria. E falando em protesto, os professores da Rede Estadual de Ensino do Pará estão em greve. Desde ontem, a categoria realiza manifestações e decidiu suspender as aulas por tempo indeterminado nas escolas públicas do Estado. Os detalhes com Mayra Leal. De acordo com o Sintep, os professores querem o reajuste do piso salarial, uma reforma nas escolas e também um projeto de combate à violência nas escolas. Assim como um plano unificado de carreira dos servidores estaduais. O governo do Estado, na última terça-feira, entrou com uma ação declaratória de ilegalidade de greve junto à Justiça. Que determina que seja mantido o contingente de 100% dos professores do terceiro ano do ensino médio e 80% do nível médio. Aliminar também determina que é proibido os professores interditarem vias ou impedirem alunos e servidores que não aderiram à greve de entrarem nas escolas. Para hoje está prevista uma reunião com o sindicato dos professores no Tribunal de Justiça do Pará, numa tentativa de conciliação. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Os bairros do Souza, Curioltinga e parte do Marco estão sem água. Fornecimento foi suspenso na noite desta quarta-feira e, de acordo com a Cozampa, a interrupção ocorreu por causa de serviços de reparo no vazamento em uma adutora localizada na Travessa Perebebuí. A previsão é que o serviço encerre às 23 horas de hoje e o sistema seja religado. Esta semana, uma pane no sistema deixou mais de 20 bairros de Belém sem água. Nosso assunto agora é saúde. Duas semanas após o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe, apenas 5% do total do público a ser vacinado foi alcançado aqui no Pará. A campanha segue até o dia 23 de maio. A meta desta campanha é vacinar cerca de 335 mil pessoas no município dentro dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Em todo o estado, o objetivo é alcançar 1.676.844 pessoas, o que equivale a 90% do público-alvo. Porém, 15 dias após o início da campanha de vacinação, apenas 76.500 pessoas foram imunizadas. O Dia Nacional de Mobilização está programado para o dia 13 de maio. Na data, Belém contará com 274 postos de vacinação instalados pela cidade, dentre fixos, volantes terrestres e fluviais distribuídos em 71 bairros de Belém. Confira a lista do grupo prioritário para receber a vacina contra a gripe e influenza A. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, crianças de 5 anos a menores de 9 anos com comorbidade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas do período até 45 dias após o parto com apresentação de comprovante, trabalhador de saúde dos serviços públicos e privados nos diferentes níveis de complexidade, toda a população indígena a partir de 6 meses de idade, indivíduos com 60 anos ou mais, população privada da liberdade e funcionários do sistema prisional, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais a partir de 6 meses de idade. A disputa por terras tem desencadeado historicamente uma série de conflitos fundiários no Brasil. Recentes casos foram registrados em Mato Grosso com a morte de 9 trabalhadores rurais e no Maranhão com lesões a vários indígenas que disputam a posse de suas terras na região. Sobre a situação agrária no país, Larissa Cristina conversa com o historiador Francivaldo Nunes. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E diante dessa situação que nós estamos vivendo, principalmente aqui na região norte, de tantos conflitos agrários recentes, nós convidamos para participar aqui do nosso programa do Nazaré Notícias, o professor Francivaldo Nunes. Ele é especialista nessa história da reforma agrária e, na verdade, dos conflitos agrários aqui no nosso país. Quem tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Professor, a gente pode começar falando que esses conflitos agrários, na verdade, eles vêm aqui no país por uma questão histórica. O senhor trabalha nessa área desde o século XIX, fazendo essa análise desses conflitos. Perfeito. Quer dizer, quando a gente discute conflitos agrários na Amazônia, a gente tem que entender que não são acontecimentos provocados apenas por momentos atuais. Quer dizer, você tem toda uma história de exploração, toda uma história de conflitos, onde a Amazônia foi palco desse processo todo. Nós poderíamos, por exemplo, iniciar trazendo um dado que eu acho que é importante. Quer dizer, no Brasil, o processo, por exemplo, de dizimação das populações indígenas, ele foi muito grande. Quer dizer, você tinha, no século XVII, você tinha em torno de 10 milhões de indígenas. Hoje, esse número não se aproxima de um milhão de índios. Quer dizer, esse processo aí de dizimação foi muito grande, se nós considerarmos esses números. E no caso da Amazônia, você tem aí toda uma história, uma história que, ao mesmo tempo, é uma história desse processo de luta em torno da terra, mas também de resistência, seja dessas populações indígenas, seja das populações quilombolas e as populações ribeirinhas. Nós temos um fenômeno que ocorre, se nós fôssemos dividir a história da Amazônia em três grandes momentos relacionados à questão da terra, nós pontuaríamos essa discussão sobre três itens, ou três momentos. Um primeiro momento é no século XIX, quando você tem a entrada de um quantitativo significativo de imigrantes, imigrantes europeus, no início do século XX, com a promoção e a imigração de colonos nordestinos. Na década de 40, por exemplo, você tem grandes levas de nordestinos que chegam à região, e aí, nordestinos cearenses, maranhenses, piauienses, que vêm para atuar como soldados da borracha. E um outro momento de imigração muito grande para a região é na década de 60, já no período do regime militar, quando você tem aí a vinda dessa população, principalmente para atuar nos grandes projetos e numa política que os governos militares desenvolvem, que é a política de ocupação territorial da região a partir das populações, seja nordestinas, sejam populações do sul do Brasil. E a gente entende, professor, que esse problema se decorre até hoje, porque, principalmente, é uma ausência do nosso Estado brasileiro em fiscalizar essa questão da demarcação das terras, por exemplo, todas essas populações que chegaram aqui, aqui já estavam, eles nunca tiveram a posse de suas terras? Perfeito. Quer dizer, nesse processo de ocupação, quer dizer, você teve sempre uma ausência do Estado. Quer dizer, embora o Estado, e aí quando a gente fala do Estado, a gente se refere não só ao, no caso do Pará, mas também ao governo federal, quer dizer, você tem políticas de incentivo à vinda de colonos para a região, no entanto, o Estado não consegue, com a chegada desses colonos, o Estado não consegue exercer um processo de controle e organização desse processo. Então, você tem uma migração, uma chegada de colonos que, ao mesmo tempo, tem que dar conta por si só, sem ter uma orientação ou sem ter políticas que possam assegurar uma ocupação regular da terra. Ora, o que isso gera? Ao chegar à região, ele também não tem, do ponto de vista de uma atuação do Estado, e aí, seja do governo federal, seja do governo do Estado, ele não tem aí uma política que possa promover uma ocupação regular. Uma ocupação regular. Esses conflitos, eles são resultados dessa ausência do poder público nessas áreas onde esse processo de ocupação ocorre. Existem soluções possíveis para esses conflitos agrários, principalmente aqui na região? Há soluções. Há soluções. Há saídas para tudo isso. Eu apontaria algumas. Primeiro, eu acho que há uma necessidade de um fortalecimento, por exemplo, da delegacia especializada em conflitos agrários. Então, a delegacia precisa ser fortalecida no sentido de garantir o mínimo de segurança e apuração dos crimes que são cometidos. Segundo, a justiça precisa estar mais presente. Quer dizer, os casos que envolvem crimes, eles precisam ter uma celeridade maior no desenvolvimento desses processos no âmbito da justiça. Então, a justiça precisa dar uma resposta mais rápida. E um elemento que, para mim, é fundamental. Quer dizer, o Estado precisa desenvolver programas sociais. Não basta fazer a política dos assentamentos. Isso está claro. A política do assentamento é muito importante. Mas é necessário que essa política seja voltada por uma série de incentivos que faça com que essas populações permaneçam com o mínimo de dignidade nessas áreas. Então, se você, por um lado, tem a necessidade de ter um aparelho de controle dessa região do ponto de vista do policiamento, da fiscalização e da justiça, o Estado precisa dar uma resposta para isso. E a resposta se dá à medida em que os programas sociais possam chegar. E aí os programas sociais voltados para os assentamentos, mas também para a garantia de que essa população rural possa ter condições dignas de sobreviver nesses espaços. Porque, para a população rural, a terra é muito mais do que um elemento de sobrevivência. A terra é um elemento de identidade. É lá que eles querem criar os seus filhos, cuidar da sua família, assegurar a sua sobrevivência. E é lá que é o local em que eles escolheram para construir a sua vida. Então, a terra é um instrumento de sobrevivência para essas famílias, mas ela também é um instrumento de identidade. E o Estado precisa ter esse entendimento. Quer dizer, o Estado precisa compreender isso, porque é nesse entendimento que o Estado pode construir políticas de melhor atender essas populações. Tá certo. Professor, a gente agradece a sua participação e seus esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, sugerir algum tema para a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp o número 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Francevaldo. A vítima de um acidente na ponte de Mosqueiro, distrito de Belém, foi liberada na tarde desta quarta-feira, após receber atendimento médico na unidade de pronto atendimento do município de Santa Bárbara do Pará. Ela conduziu o veículo que caiu da ponte na manhã de ontem, no trecho do Furo das Marinhas. A outra ocupante do veículo, uma mulher de 87 anos, não resistiu e morreu no local. O corpo já foi removido pelo Instituto Médico Legal. Segundo os bombeiros, a condutora transportava a sogra para uma consulta médica realizada aqui em Belém, no início da manhã, retornava ao distrito de Mosqueiro, onde ambos residiam. A idosa teria passado mal e a motorista perdeu o controle do carro, rompendo a mureta de proteção e caindo da ponte. O carro foi localizado a 11 metros de profundidade, mas a passageira já estava sem vida. E falando em acidente de trânsito, o estado de Rondônia lidera o ranking de diminuição de acidentes. Segundo dados do Departamento de Trânsito, o número de acidentes diminuiu mais de 40% no estado. Os dados marcaram o início da campanha Maio Amarelo, que combate os acidentes de trânsito. Segundo o relatório, desde o ano passado, o estado de Rondônia teve uma diminuição de 42% no número de acidentes. Com a campanha, o governo de Rondônia pretende não apenas reduzir ainda mais os índices no trânsito, como também trabalhar a prevenção. Para ampliar a campanha, a programação do Maio Amarelo será desenvolvida em vários locais, entre eles, nas escolas com orientação e educação de trânsito. A Câmara Municipal de Belém discutiu na manhã de hoje a situação dos vendedores ambulantes que atuam no Portal da Amazônia. A audiência tratou sobre a garantia de permanência e a reorganização das atividades comerciais no local. O Portal da Amazônia é um dos principais pontos turísticos da capital. Entre os temas discutidos, estavam a adequação na venda de coco, instalação de banheiros públicos, abrigos para chuva, segurança, realocação de trailer e crachá para todos os trabalhadores. E o prazo para o eleitor normalizar a situação perante a Justiça Eleitoral encerrou nesta terça-feira e milhares de pessoas não conseguiram regularizar as pendências. Os eleitores que não votaram, não justificaram a ausência nas três últimas eleições ou não pagaram as multas correspondentes, agora podem ter o título cancelado. Carolina Guimarães tem mais informações. O eleitor que teve o seu título cancelado deverá ir até o seu cartório eleitoral ou se estiver fora do seu domicílio, ir até o cartório eleitoral mais próximo da sua residência munido de documento de identificação e também de comprovante de residência para efetivar a emissão do boleto de pagamento de multa por ausência. Após efetivar o pagamento, ele deverá retornar ao cartório eleitoral. Para mais informações, basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral que é www.tre-pa.jus.br Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando de títulos no Amapá, 7.762 eleitores estão com título eleitoral em risco de cancelamento. Macapá lidera um ranking do Estado com 5.184 títulos irregulares. O IAPOC teve o segundo maior registro de faltosos que deixam de se regularizar, sendo 872 eleitores, seguido pelo município de Santana com 603 registros. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Capanema, nordeste de Paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca à tarde. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus com máxima de 29. Na cidade de Viseu, o tempo ficará nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 23 e 28 graus. Já para o município de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva fraca durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 23 graus com máxima de 31. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, enviando sugestões de reportagens ou temas para as nossas entrevistas pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Ensino Especializado Garante Igualdade e Valoriza a Diversidade. O Ministério Público recomenda o uso de taxímetro em Altamira, uma homenagem nos dois anos de falecimento do arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. O ensino especializado ajuda a garantir igualdade ao mesmo tempo em que valoriza a diversidade. É assim na Escola Estadual Professora Iolanda Martins, no bairro do Marco, aqui em Belém. A unidade escolar atende mais de 300 crianças com deficiência intelectual. Artes cênicas, estimulação psicomotora e da fala e aprendizados multidisciplinares são alguns dos serviços prestados na escola especializada, cujo grande diferencial é a educação individual, na qual as particularidades e as diferenças são valorizadas. A proposta pedagógica da escola é dividida em setores. O primeiro setor é o setor de avaliação, quando o aluno ingressa à escola, indicado pela comunidade ou por outra escola que ele faz parte. Então ele vem para a escola, passa por esse setor de avaliação para verificar qual a programação pedagógica que é necessária para o seu desenvolvimento. A partir daí, tem o setor dos atendimentos especializados. A escola atende alunos com deficiência intelectual associada ou não a outros comprometimentos, como transtornos e síndromes. Os mais de 300 estudantes da unidade estão inseridos em uma faixa etária ampla, desde os seis anos de idade até a educação de jovens e adultos. Tudo especializado. Porque esses alunos com deficiência, eles têm sim habilidades, eles têm sim condições de estarem inseridos, tanto na escola regular, quanto no mercado de trabalho, exercendo a sua cidadania plena. Um dos momentos preferidos dos estudantes são as aulas de manifestações artísticas, como a dança e a música. O grupo GEDIN, é o grupo experimental de dança, é o Lona Martins, ele veio se consolidar em ter uns quatro anos atrás na escola. Quando eu cheguei aqui, a dança já existia nesse espaço escolar, porém era de uma forma não sistematizada. E a partir da minha entrada na escola, reunimos alunos que tinham afinidade, que têm talento, e começamos a trabalhar a dança realmente, propriamente dita, com técnicas. Porém, todas as técnicas conhecidas das danças, contemporâneas, modernas, mas de uma forma com flexibilização. A arte ajuda os alunos a se desenvolverem socialmente e emocionalmente. A dança, ela deixa de ser apenas uma posição seletiva. Ela começa a ser mais ampla, ela começa a dar oportunidade a esses jovens, que provavelmente em uma escola de dança não teriam a oportunidade de estar tendo aula. Mas a parte social, a parte criativa, a autoestima. A paixão pela música é tanta, que os alunos ao lado de professores formaram uma banda, a Revolução Nuclear. Foi um processo, assim, muito natural e muito espontâneo. A gente nem esperava que fosse tomar proporções maiores, de sair da escola, tocar fora, tocar em outros lugares e tal. E aí, assim, foi a partir de um projeto aqui na escola, um projeto pedagógico, e aí a gente estava trabalhando o lixo. Aí, a partir disso, a gente teve a ideia de usar uns contêineres para fazer uma apresentação, e essa acabou ficando sendo a marca da banda. E depois disso foram entrando outros alunos, outros professores também, que descobriam que são músicos também, e aí entraram na banda também, contribuindo. E a gente já, agora a gente já tem um CD para lançar, a gente já tem músicas nossas, próprias, gravadas. E foi um processo muito natural, muito bonito. A música, para mim, é tudo. Rock and roll, rock and roll da pesada. Estou com bandeiro, e desde que eu entrei nessa banda, e na escola também, desde que entrei nessa banda, isso mudou a minha vida, e foi de eu ter um bom ensino na escola, e uma boa convivência. Tem coreografia ensaiada pelo núcleo de dança, na escola, e no palco, muito rock and roll. Na música, os alunos encontram uma forma de socializar, se divertir, e descobrir quem eles realmente são. O vocalista da banda é o Atos, e ele já tem uma fã número um. Sua mãe, Deusa, que já faz parte da comunidade escolar. O Atos, ele sempre estudou em educação especial, depois que me indicaram à escola, ele veio para cá, terminou o ensino médio, ele veio para cá, junto com os outros alunos, e aí a gente começou logo uma integração, ficou muito legal, foi muito bom ele ter vindo para cá. Tem que ser parceria, porque senão não dá certo, porque eu sei o que o meu filho precisa, e ele sabe como ajudar o meu filho, então a gente tem que ter essa parceria de conversar, para saber como que a gente vai ajudar eles. O projeto da banda Revolução Nuclear cresceu tanto, que o grupo vai se apresentar nesse fim de semana, em uma feijoada beneficente. O show será no próximo sábado, ao meio-dia, no Templários, casa de festa que fica na rua 28 de setembro. O convite é o Atos quem faz. Muita gente já fez Revolução Nuclear, lá na toca, no Templários. E falando em educação, o estudante universitário aqui de Belém foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público Federal por publicar na internet imagens íntimas de uma ex-namorada adolescente. O crime, caracterizado como pornografia de vingança, foi cometido em 2014. A pena do jovem pode variar de 3 a 6 anos de reclusão e multa. O estudante não teve o nome divulgado, e segundo o Ministério Público, ele teria praticado duas vezes o crime, ao compartilhar o vídeo em um aplicativo de mensagens instantâneas e em um site pornográfico, o que poderá dobrar a penalidade. E em uma ação do Ministério Público do Pará, recomendou ao Sindicato dos Taxistas de Altamira a adoção do taxímetro. O aparelho é exigido por lei em cidades com mais de 50 mil habitantes. No táxi, o taxímetro ainda está em fase de teste. São dois veículos na cidade que possuem um aparelho. Segundo o Sindicato dos Taxistas, a adoção do equipamento será obrigatória daqui a alguns meses, de acordo com a recomendação do Ministério Público do Estado de novembro de 2015. A articulação já foi feita, fizemos reuniões, trouxemos o técnico de Santarém, que é ligado ao Inmetro. Ele ficou aqui uma semana acompanhando quantos bairros tem a Altamira, quantos quilômetros dá do centro para cada bairro, porque hoje o taxímetro mede tempo e mede metro, né? E da nossa parte a articulação está muito boa. E a gente sabe que as pessoas que vêm de outros municípios, estados e até outros países visitarem a Altamira, eles vêm com a experiência de que a Altamira já tem o taxímetro. A Altamira conta hoje com 420 taxistas sindicalizados. Segundo a Lei Federal nº 12.468, de 2011, os taxistas devem adotar o uso de taxímetro em cidades com mais de 50 mil habitantes. Hoje nós temos uma tabela que ela controla, ela dá mais ou menos um conhecimento de quantos metros, quantos quilômetros a gente pode fazer, que seria a mínima corrida. Hoje tem em torno de mil a cem metros, ela abrange aí, e vinte reais é a mínima. Com a experiência do taxímetro que o técnico do metro fez, nós vamos atingir em torno de mil e mil e cem metros, e chega em torno de dezesseis, dezessete reais, que fica abaixo até do valor que está hoje. Segundo o Sintaxi, o prazo estabelecido pelo MPE para apresentação de um relatório sobre as medidas adotadas para a implementação de taxímetros é de 60 dias. Os aparelhos devem estar dentro do padrão Inmetro. A nossa parte já fizemos, nós estamos aguardando agora a prefeitura, junto ao Demutran, pedir a presença do Inmetro para instalar esses aparelhos e aferir os aparelhos nos taxis, para que a gente possa trabalhar. Nós não podemos pedir o Inmetro, mas sim só a prefeitura e o Demutran. Seu Mariano, há quatro anos, trabalha como taxista. Para ele, o aparelho deve trazer poucas mudanças. Uma delas é garantir ao cliente a certeza que está pagando o preço justo pela corrida. Para nós, no momento, não tem muita vantagem, não. Eu acho que... Eu quero que venha, porque aí fica bom para todo mundo, né? Quer dizer, porque a pessoa vai achar, nós temos que reclamar, né? Dizer, rapaz, você está me explorando, né? E se vindo, para mim também, eu quero dizer que tanto faz como tanto fez. Eu quero dizer que se chegar, para nós é até melhor, porque ninguém vai culpar ninguém. Orione dirige o táxi que está em fase de teste com o taxímetro. Segundo ele, para quem mora em bairros distantes, a corrida com o aparelho não deve compensar tanto. Olha, essa experiência, para mim, tem sido uma experiência única, né? A primeira vez. Eu tenho achado bom essa experiência. A gente ainda não usou com a clientela. Só uma certa vez que um rapaz pediu para ligar o taxímetro daqui ao bairro São Domingo e ele achou altíssimo o valor, que deu um valor de 60 reais. Para quem usa o táxi para longe, com os bairros mais distantes da cidade, vai ficar ruim. Agora, para quem usa o táxi no centro da cidade, vai ficar muito ótimo, vai ficar bom. A Câmara de Vereadores de Rio Branco, no estado do Acre, aprovou por unanimidade o projeto de lei que permite doulas em hospitais durante o parto. Doulas são assistentes que prestam auxílio físico e emocional às mulheres na hora do parto. O projeto aguarda a sanção do prefeito, Marcos Alexandre. A proposta quer garantir o auxílio para parturientes de hospitais públicos e privados da capital. Além disso, a doula pode acompanhar a mulher durante a gestação, durante o parto e também no pós-parto. Neste sábado, a Universidade Federal Rural da Amazônia vai oferecer atendimento clínico gratuito a cavalos, burros e jumentos dentro do projeto Carroceiro. Durante todo o dia, os animais receberão diversos atendimentos na área da saúde, como consultas, curativos, aplicações de vitaminas, vermifugação e os proprietários receberão todas as orientações técnicas sobre o seu animal. Ainda neste mês de maio, a ação deve acontecer em outras duas localidades, na Ilha de Cotijuba e também no município de Abaitetuba. Lembrando que a ação aqui em Belém acontece neste sábado, dia 6 de 8, às 16h, lá no campus da UFRA, na sede do projeto Carroceiro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E a atividade será de 8 da manhã, às 16h, na sede do projeto, que fica no campus da UFRA, aqui em Belém. O Ministério do Trabalho divulgou esta semana que no estado do Amapá, mais de 42 mil carteiras de trabalho foram solicitadas e até agora não foram retiradas. Em todo o país, mais de 5 milhões de pessoas solicitam o documento e não fazem a retirada. No estado do Amapá, o número chega a 42.785 carteiras de trabalho solicitadas e não entregues. De acordo com o Ministério do Trabalho, muitos desses documentos não foram retirados por conta da demora na confecção da carteira em alguns postos, o que fazia com que as pessoas buscassem locais diferentes para conseguir o documento, deixando de lado a solicitação anterior. Uma alternativa que deve diminuir o número de carteiras abandonadas é a informatização do sistema para tirar a carteira de trabalho. A partir desse sistema, a entrega será feita imediatamente e como os postos de emissão serão conectados em rede, o agente poderá verificar quando a mesma pessoa solicitar o documento mais de uma vez. Todas as carteiras solicitadas e não retiradas ficam sob responsabilidade do Ministério do Trabalho. Só documentos danificados ou que perderam a validade é que são queimados. Para fazer a retirada do documento, as pessoas podem procurar a Superintendência Regional do Amapá. E ainda falando em trabalho, uma faculdade particular de Belém está ofertando cursos e oficinas gratuitos para ajudar pessoas a se posicionar no mercado. As oficinas ocorrem durante o mês de maio. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a programação reúne oficinas de elaboração de currículo, marketing pessoal, empreendedorismo, rotinas administrativas, todas voltadas para a inserção no mercado de trabalho. Quem quiser participar de uma oficina é só comparecer na faculdade, que fica na rua Municipalidade. Não é necessário fazer uma inscrição prévia. Basta comparecer no dia e horário da oficina. Para saber a programação, é necessário entrar em contato com a faculdade através do telefone. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. O concerto de abertura da 20ª edição do Festival Amazonas de Ópera reunirá canções populares e trechos de obras célebres encenadas ao longo da trajetória do festival. O espetáculo será neste domingo, dia 7, às 19h, no Teatro Amazonas. O evento, além de iniciar as comemorações pelos 20 anos do festival e continuar as celebrações pelos 120 anos do teatro, completados em 2016. E a nossa última reportagem de hoje é uma homenagem ao 8º Arcebispo de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico. Hoje completa dois anos de falecimento do Arcebispo Emérito de Belém, quem teve o privilégio de conviver na presença de Dom Vicente Zico, como era carinhosamente chamado, se perpetua de bom exemplo deixado por ele. E se Dom Zico pudesse ser definido em uma palavra, qual seria ela? Humildade. Ele era muito humilde. Ele demonstrava essa humildade com os menos favorecidos, os nossos irmãos, com todos que vinham participar aqui. Eu falo do que eu vi, do que eu vivi aqui na comunidade com ele. Ângela mora em Águas Lindas, um bairro carinhosamente abraçado por Dom Vicente desde quando os filhos da caridade se instalaram aqui. Na ata da constituição da casa, em 28 de dezembro de 1994, registra-se a sua presença. Desde então, todas as quartas-feiras, ele estava aqui bem cedo. Sim, toda quarta-feira, às 6h30 da manhã, ele estava chegando, aliás, chegava um pouco antes, e começava a celebração da Santa Missa. E o povo, o pessoal já estava esperando, já estava tudo organizado, tudo arrumado. E ele, era assim, uma bênção para todos nós, a presença dele. Havia dias, assim, que ele, quando ele viajava para pregar retiro, para algum encontro dos bispos mesmo, que ele participava, mas ele avisava. Antes, ele avisava, olha, tal dia, eu não vou poder vir, mas eu vou comunicar. Justamente, quando ele chegava, ele telefonava, olha, próxima quarta-feira, presente lá. E ele já vinha com o pão, uma sacola de pão, que era para poder ajudar também no café. Todas as quartas-feiras, a missa acontecia aqui, nesse pátio, onde cabiam cerca de 30 pessoas. Sabe como? Elas se acomodavam em pequenos banquinhos, como esse. E assim, todas juntas, celebravam com o Dom Vicente. A essa estrutura, ele chamava Catedral. Chegava, eu cheguei na minha Catedral. E a Catedral era aí, essa área, né? Em frente da... E essa partezinha do pátio, que ainda não havia este ambiente aqui. Quando Dom Vicente celebrava no pátio, esta capela ao lado ainda estava em construção. E ele desejou celebrar a primeira missa aqui. A irmã, na ocasião, era a irmã Rita. E ela disse assim, nós vamos colocar essa capela como capela do Vicente Zico. Ele tinha vontade de ver isso aqui. Tinha, tinha. E ele viria a celebrar para a primeira missa aqui, né? Mas, infelizmente, quando ficou pronta, a capela já tinha falecido. Um coração bondoso que deixou grandes marcas. A gente procura pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu com ele, né? Vivenciar no dia a dia. E assim, a memória dele a gente jamais vai esquecer, né? Ele foi só exemplos bons na nossa vida. E isso não deve morrer jamais, deve prevalecer. Irmã Maria das Graças ainda não morava aqui quando Dom Zico celebrava. Mas ela o conheceu na infância, quando ele ainda era Padre Vicente. Conheci Dom Vicente, eu era criança, ele morava em Fortaleza. Ele era reitor do seminário de Fortaleza. E era o diretor das Benjaminas, que hoje a gente chama de Ventura de Mariana Vicentina. Eu pertencia a esse grupo de Benjaminas e ele era o nosso diretor. Então, ele era um padrezinho bem jovem, muito fervoroso, né? E que incentivava muito as pessoas, fazia retiro, pregava os retiros. Sempre ele gostou de pregar retiro. Pregava retiro para aquela criançada, como as crianças do colégio todinho também, os jovens. A infância e a preparação que a gente recebe na infância, tanto dada pelos nossos pais, como aqueles que nos acompanham nos grupos e nos movimentos, isso daí ajuda a formar o ser que nós vamos ser mais adiante, né? Mas não foi só em Águas Lindas que Dom Vicente deixou importantes exemplos. Dona Marilena lembra o primeiro contato que teve com ele. Começou com Dom Vicente quando ele veio morar aí na Doutor Moraes. E através de um convite de amiga, que escreveu uma carta para ele, dizendo da alegria de tê-lo com o vizinho. E ele muito gentilmente respondeu que gostaria que ela participasse da Santa Missa com ele. E quando ela foi, depois ele disse que era para convidar mais outras amigas. E eu fui uma escolhida. E até hoje estamos lá. Acho que há uns 17 anos atrás. E de acordo com os relatos dela, Dom Zico teve outras catedrais. Ele falava que era a pequena catedral dele. Era a minha pequena catedral. Outra verdade nos relatos de quem conheceu Dom Zico é a sua definição. A humildade. O quanto ele nos ensinava nas suas humilhias. O quanto era importante na vida do cristão ser humilde. Com saudade, ela recorda a última missa que Dom Vicente celebrou no dia 26 de abril. Dia do Bom Pastor. No domingo 26 de abril. E ele faleceu logo em seguida, dia 4 de maio. E eu, quando terminou a celebração, ele chegou e perguntou. Será que eu fui um bom pastor? E eu respondi, não. O senhor errou e vai voltar para o Mobral. Porque o senhor é um bom pastor. E ele respondeu, ainda bem que não existe Mobral. Um coração cheio de Deus que marcou a vida de muita gente e perpetua bons exemplos. Um amigo que na paródia da música é de todos e principalmente de Deus. Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo de Deus Dom Vicente Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo dos pobres 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 E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 9880234444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!